Seguro morreu de velho? Mais vale prevenir do que remediar. Cuidado nunca é demais. Você já cansou de ouvir tudo isso? Então tá, chegou a hora de colocar em prática. Começa agora 100% Seguro, um programa 100% pra você. No capítulo de hoje você vai ver. O perigo mora no alto. Atitudes conscientes têm tudo a ver com proteção. Saiba quem pode e quem não pode trabalhar no telhado. E dica de segurança para dar um chega pra lá no perigo. Dali não dá pra brincar em serviço. Com profissionalismo você está sempre seguro. O operário se garante. Mas não dá pra exagerar na autoconfiança e deixar a responsabilidade de lado. Usar equipamento de proteção individual é o segredo para terminar o dia numa boa. Não se meta a fazer o que não sabe, viu? Para qualquer atividade tem um treinamento específico. E lembre-se, a pressa é inimiga da perfeição. Muitos acidentes acontecem por conta do cansaço no final do expediente. Por isso é importante a supervisão do time. Os mestres encarregados devem verificar as condições da equipe no início e no fim da jornada. Em alguns dias esse controle é maior. E ó, quanto menos horas extras, maior a segurança. Você está acostumado com o perigo nas alturas, mas não vá se descuidar. A obra é um lugar de concentração. Para chegar ao topo é preciso estar apto. Responsabilidade sempre. Seja disciplinado, cuidadoso e prudente. E foco no trabalho. Sem brincar com os colegas e com disposição para aprender. Todos devem compreender as instruções antes de pegar no batente. Como a construção no telhado é dureza, o corpo deve estar preparado. Você vai precisar ter bom reflexo, flexibilidade 100%, peso proporcional à altura e o tórax e abdômen dentro das medidas. Vai precisar ter capacidade muscular desenvolvida, pernas e braços sem problemas, coluna com boa mobilidade e articulações, movimentos e equilíbrio normais. Lá em cima, mantenha-se atento. Os movimentos são rápidos e precisos. Só vai para cima quem está com a saúde em dia. Algumas doenças respiratórias, cardíacas e de locomoção podem virar uma pedra no caminho. E ó, operário com perda de memória ou diabetes descompensada está de fora da equipe. Quem sofre deficiências de visão e audição também. E para a prevenção ser total, o treinamento é indispensável. A capacitação dos operários acontece antes da execução do telhado. A análise da atividade acontece no local antes do início do serviço. É feita uma seleção de equipe rigorosa e todo mundo recebe informações sobre os perigos. As clarabóias e aberturas ficam sempre bem sinalizadas. Vai subir ou descer materiais? Então lembre-se de usar equipamento adequado. As condições de trabalho estão ruins? O mestre e o encarregado não podem pensar duas vezes. Suspenda o serviço até ficar tudo certo de novo. A segurança vem em primeiro lugar. Atenção com os seus movimentos. Qualquer esbarrão pode acabar em tragédia. Se a área for inclinada, as telhas devem ser presas com ganchos e arames. Você sabia que quatro em cada cinco acidentes nos telhados acontecem com o pessoal da manutenção e da limpeza? Isso porque eles recebem poucas informações sobre como se cuidar. Daí não tem jeito. Sem preparo pode acontecer um acidente. Então aproveite essas dicas e faça do seu trabalho o ambiente seguro. No episódio de hoje você viu. Para trabalhar em telhados e coberturas é preciso ter atitude. A primeira delas, usar equipamentos de proteção individual. E tem mais. Para cada atividade tem um treinamento específico. Disciplina, prudência, atenção. Quem coloca os pés lá em cima deve ter os requisitos mínimos para esse tipo de trabalho. Vai precisar ter capacidade muscular desenvolvida e coluna com boa mobilidade. Se liga nas dicas de segurança. As clarabóias e aberturas devem ficar sempre bem sinalizadas. E na hora de subir e descer materiais, lembre-se de usar equipamentos específicos para isso. Seguindo passo a passo, todo mundo fica protegido. 100% seguro. O programa 100% para você. O programa 100% para você.